Olá, boa tarde. Eu hoje, mais do que vi falar de um condomínio, que todos nós conhecemos, ou quase todos conhecemos, basta dizer-vos que sem condomínio não havia cidades, mas venho a falar do meu, do teu e do nosso. E o problema é como é que nós pomos o nosso com o meu e o teu. E este, por incrível que pareça, parece ser um problema muito mais complicado do que a gente possa pensar numa primeira vista. O problema é... O problema é enorme. Porque, quando nós falamos do planeta, falamos da globalização, que hoje falámos várias vezes, o problema é sempre o todo. Nós construímos as sociedades humanas, para pacificá-las, nós tivemos que dividir. Saber o que é o meu e o que é o teu. O problema é quando a gente descobre que, para eu ter o meu e para tu ter o teu, temos que ter o nosso. Isto é altamente complicado. E o problema foi que toda a crise ambiental, quando ela começa nos finais da década de 60, começámos a ter percepção dela, quando há um cientista que põe a hipótese, vemos a Lovelock, que todos os CFCs que nós estamos a emitir no planeta desde 1940, estão a ser acumulados numa esfera norte. Este facto do sistema natural ser um, só um, ser acumulativo, de tudo o que nós fazemos aqui, implicar com todos os outros, coloca ao direito o maior dos desafios que ele teve até hoje. E o problema, a questão está, é que todas estas convenções que nós temos, a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, ou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito dos Mares, todos eles começam no preâmbulo, os mares devem ser tratados como um todo. E depois, a verdade do resto da Convenção é isto. A Convenção só se para. Diz o que é meu, até onde é que eu pesco, qual é a minha zona económica exclusiva, até onde é que tu pescas, aquilo que tu tens que pedir para entrares na minha zona, o que eu tenho que fazer para entrar na tua zona, e a solução é sempre dividir. E as tantas têm que se mesmo dividir. O Direito não conhece até hoje outra forma de pacificar as relações humanas, senão determinar regimes, determinar competências, saber o que é de cada um, qual é o responsável de cada um. Agora, quando nesta fórmula metemos o todo, chega à confusão. O que aconteceu aqui, vocês devem se lembrar, foi aqui bem perto, porque Guimarães, quando o prestígio, aquele portoleiro, teve um acidente bem perto da fronteira entre Portugal e Espanha. Qual foi a primeira reação do governo espanhol? Vamos mandar o barco para as águas portuguesas e o problema é português. Só que não é assim. Sob esta realidade da risca vermelha que existe ali, que é uma coisa nossa, humana, há uma outra realidade que não consta nas nossas leis. Que nós não conseguimos pôr o todo nas leis, só conseguimos pôr as partes. E o certo é que, independentemente do barco estar aqui ou ali, o petróleo vai para os dois lados. Quando, nesta altura, estava eu envolvido na questão do prestígio, chego a casa, tinha uma conta do condomínio para pagar de 8 mil italiadas. Isto foi em 2002. Eu fiquei azul, me imagino, com uma conta destas de condomínio, eu não fui às reuniões de condomínio, eu não sabia que iam fazer obras no prédio todo. Como jurista, foi lá ver qual o orçamento, é que é que se devia uma conta destas. Então, fiquei a perceber que este era o prédio onde eu vivia, que aquelas janelas cumpridas que estão ali a ver, mais de metade do orçamento da obra eram as janelas dos meus vizinhos da frente e eu não tinha aquelas janelas. Por amor a Deus, eu não tenho que pagar as janelas dos meus vizinhos. E fui estudar para evitar pagar uma conta. Quando fui estudar, eu percebi que aquelas janelas, se não estão cuidadas, os prejuízos são de todos. E se tiverem cuidadas, os benefícios são de todos também. E eu percebi a diferença do meu, do teu, e que só no meu e no teu, quando há nosso, é que o meu também está defendido. Então, eu paguei a conta e percebi que estava a pagar por algo que é nosso, que está no meu vizinho, mas que se não está cuidadas, os anos são para todos. Isto faz toda a diferença em entender esta dinâmica do meu, do teu e do nosso. Da privacidade, da lei de possibilidade, quanto mais eu quero o meu, menos tenho o meu. Então, eu percebi esta frase fantástica, hoje já falámos três vezes de Kant, mais uma vez, esta é a terceira, que só na produção do interesse comum conseguimos garantir a cada um o seu direito. E este é o condomínio. O condomínio é um instrumento jurídico virtuoso, porque ele potencialmente faz o impossível. faz o impossível de conciliar o meu, o teu e o nosso. Ele, e qual é o segredo? Ele delimita o que é o comum do que é o privado. E ao fazer isto, é mais uma vez uma nova divisão, só que desta vez está a definir o meu, o teu e a destino do nosso. E define regras de que o meu e o teu têm de contribuir para o nosso, para eu continuar a ter o meu e para tu continuar a ter o teu. Esta é a grande lição do condomínio. E no planeta já há mais ou menos um condomínio que não está organizado. Os estados têm o seu território, o mar está dividido, mas depois sobram as partes comuns que hoje são patimônio da humanidade. Os fundos marinhos são patimônio da humanidade, a Antártida é patimônio da humanidade. Só que este patimônio da humanidade é mais uma vez uma área geográfica que tem limites. E o mais importante no nosso planeta não é a área. O nosso planeta não é apenas um planeta com 510 bilhões de hectares, de quilómetros quadrados. Ele é muito mais que isso. O que distingue o nosso planeta dos outros planetas é o sistema. Há um sistema natural que por vários motivos funciona e que mantém a vida na Terra. E este sistema que não existe nos outros planetas, existe no nosso, ou pelo menos que a gente não conhece, é o que faz a diferença do nosso planeta para os outros. O nosso planeta não é apenas uma rocha com água e com ar. Ele tem um sistema que funciona. E esse é, talvez, o nosso principal património. Este sistema tem 4 mil e 6 bilhões de anos. E só nos últimos 10 mil anos se criaram condições neste sistema numa faixa bastante estreita de condições geofísicas, geobioquímicas que permitiram o desenvolvimento das sociedades humanas. São elementos intangíveis à distribuição de determinadas substâncias na atmosfera, na água, no solo, que permitiram estes equilíbrios entre as próprias estruturas do planeta e os elementos externos. Aquilo que se chama o holoceno. Então, estes limites desta faixa do planeta que nós estamos a influenciar por o ir é alterar quimicamente a atmosfera em água ou solo ou um serviço ambiental é, na sua base, alterar a constituição da atmosfera da água do solo. Manter isto dentro desta linha é, eventualmente, o nosso principal património. E há um grupo de cientistas que esteve cá o mês passado que estão a trabalhar nestes limites do planeta. Quais são os limites desta faixa do holoceno? E eles existem já. São cientistas que trabalham só com as ciências da Terra. Então, se formos capazes de pegar nestes limites da faixa do holoceno e juntarmos o regime jurídico do património da humanidade, podemos criar o novo património natural intangível. Um património que não é um espaço, que não é uma área, que é uma natureza de elementos intangíveis que estão no sítio correto e que nos permitem a nossos seres humanos continuar a desenvolver as nossas sociedades neste planeta. esta é a proposta que nós estamos a avançar e é também aqui que podemos fazer a diferença. Porque, se nós formos capazes de criar este património, esta natureza que não é material, mas que é real e que determina a nossa qualidade de vida neste planeta, se nós formos capazes de inventar uma outra abstração mais conectada com a realidade, nós somos capazes de captar nesse património aquilo que cada um faz de positivo para o sistema e aquilo que cada um faz de negativo. E para isso precisamos de uma métrica. Precisamos saber de medir o que cada um faz de positivo para o comum e o que cada um faz de negativo. E se aquilo que eu faço de positivo para o comum não desaparecer no infinito, eu vou poder investir na recuperação dos ecossistemas. Porque se eu recupero os meus ecossistemas, quem são os beneficiados? Somos todos. Se eu não for compensado por isso, eu vou ser um otário. Se, por outro lado, aquilo que eu faço de positivo para o sistema quer beneficiar todos, entrar nas minhas contas e eu perceber que os outros também têm contas, eu vou perceber os outros e porque eu sou capaz de prover o comportamento dos outros, eu posso alterar o meu comportamento. Isto chama-se a teoria dos jogos, chama-se o dilema do prisioneiro. Sem estas regras não há possibilidade de haver a ação coletiva. Esta é, por Eleanor Ostrom, explicou, o termo nobre da economia só sobre isto. Como é que é possível uma ação coletiva global? Criando estruturas necessárias para essa ação coletiva. Sem isto, ninguém quer ser o otário. É preciso uma métrica comum que nós propomos que seja a pegada ecológica, o hectá-global e a biocapacidade e é preciso um valor para compensar quem faz positivo para o comum. Se eu tiver estas contas, todos nós vamos tentar fazer o máximo positivo para o comum e o mínimo negativo para o comum. É humano. E eu sei que os outros vão fazer isto e isso vai condicionar o meu comportamento porque sei que os outros sempre vão fazer isto. se eu não souber isto. Eu não vou condicionar o meu comportamento sem saber isto. E precisarmos de um ecossalvo. A diferença entre o que eu faço de positivo e de negativo. Se eu tenho um salvo negativo, eu vou trabalhar para ter um salvo menos negativo e investir na recuperação dos ecossistemas e manter, gerir a minha relação com o mundo. Esta é uma condição base de justiça e equidade para eu agir em grupo. e portanto este património pode não só definir aquilo que é um espaço seguro para a humanidade, captura as externalidades que nós chamamos de externalidades que são os fatores mais determinantes para a nossa vida e para as próximas gerações, permite delimitar competências entre o que é competência do todo, do comum e do Estado e portanto cria um novo objeto de governança. Todos ouvimos falar de governança global mas não podemos pensar numa governança global que vai por cima dos Estados. Antes de pensarmos numa governança global temos de saber o que é que se vai governar globalmente. Qual é o objeto dessa governança? E depois pode inclusive servir como intermediário entre as negociações. Eu deixo-me de me gerir de relacionar com os outros Estados e passo-me a relacionar com o património comum de todos. Qual é a minha relação com o comum? Qual é o meu saldo com o comum? é a base de toque da relação. Isto permite também um enquadramento legal para todas estas convenções que estão desgarradas. Quando falamos de biodiversidade também estamos a falar de CO2. Quando falamos de CO2 também estamos a falar de oceanos. Estamos a falar da acidificação dos oceanos e a Convenção do Direito do Mar não tem uma única linha sobre acidificação dos oceanos que tem a ver com aquilo que mandamos para a atmosfera. E portanto estas são aquelas condições estruturais que permitem ultrapassar este dilema da ação coletiva. Muito mais que uma solução nós precisamos de um conceito que permita uma solução. Se tivermos um novo conceito temos uma nova realidade embora a realidade seja a mesma. Dêmo-la de maneira diferente. E se conseguimos isto depois os instrumentos as ferramentas se é a pegada ecológica se é o hectá global seja o que for onde aparecer os instrumentos que permitem dar corpo em continuidade a esta nova visão. Precisamos de um conceito que permita uma solução. E o condominante até é isto. É um conceito que pode acharmos nós permitir uma solução. Usando as ferramentas todas que se estão a desenvolver por todo o lado neste planeta dá um enquadramento teórico conceptual ao futuro que nós temos de construir. Obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos